Senhores, eu preciso de um voluntário para ceder a barra. Alguém se voluntaria? Zero um, porque antes de eu terminar, você já estava com o braço levantado. Senhor, é porque eu amo, amo, amo. Demais da conta, demais da conta, demais da conta. Eu amo fazer barra. Parabéns, Zero um. Senta o dedo nessa porra. O restante da trova podem retornar aos seus lais. Amaldiçoados sois vós, pois plantarão e não colherão. Amaldiçoados sois vós, por correrão e viverão cansados. Amaldiçoados sois vós, pois construirão para outros morar. Se acha que há dúvida nisso, pegue seu um grama de gordura e pergunte nos hospitais. Sabe, Zero dois, a gente avisa, avisa, avisa. Mas chega a hora mesmo, que a gente não diz mais nada. Não existem mais palavras e mais nada a dizer. Já me viram fazer barra de frente? Sabe, meus amigos, desde que eu nasci, eu sempre escuto o mesmo jargão. Juntos somos fortes, para no fim, tacar fogo numa lata de lixo da Conlurbe. Estranho, não é? Será que colocamos Deus em primeiro lugar? Ou colocamos uma manada de gente querendo alguma coisa? O que minhas paredes de loucura diriam? Vamos ver. Abre com o nariz, né? O orgulho do nariz. O que ele diria? E fala assim. Sede, pois misericordiosos, como também vosso pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai. E soltar, vozão. Conseguiu pegar a impunidade, a injustiça em nossos corações, quando aquela lata de lixo, quieta, queima? Aquilo ali está a gota d'água de toda aquela multidão, de todos os julgamentos, meus amigos. Conseguiram entender? Sede misericordiosos. Buscai aquilo que você quer para você. Caso contrário, toda luta é vancá. Caralho!